Mas hoje é sexta-feira, né? Dia de TVC Empresa. E hoje, mais do que especial, porque é dia de lançamento, fiquei com inveja, porque queria muito conhecer de perto a nova Honda Bros. E aqui está ela, Mari Verdun. Mari, conta pra mim detalhes dessa motocicleta. Olha Israel Espíndola, muito bom dia pra nossa audiência. Não poderia começar o TVC agora de outra forma. Exatamente, estou aqui na Honda Moto 3. E meu amigo, claro que eu já estou em cima da Bros. 2025, que está, assim, incrível, está linda, maravilhosa. Pra você que gosta, na verdade, que gosta não. Pra você que precisa viajar, pra você que precisa pegar a estrada, pra você que precisa, né, de uma moto, de uma Bros, exatamente. Essa daqui é o modelo 2025 da Honda. E olha, meu amigo, você tem que vir aqui na Honda, conhecer ela de pertinho. Você sabe por quê? São tantos detalhes que ela tem. Já começa por essa cor maravilhosa, que eu adorei. Que a sensação do momento, né, é um cinza, meio prata, não sei. Mas logo, logo nós vamos conversar com o meu amigo André Ricardo, que já está aqui pra dar todas as informações dessa moto maravilhosa. A Honda, como sempre, né, Israel? A Honda Moto 3, como sempre, inovando, trazendo mais conforto, trazendo mais beleza, porque você sabe que tudo isso aqui anda junto, viu? Ó, agora eu tô descendo, vou deixar o Ricardo aqui mostrando os detalhes. Opa, já pensou, gente? Se cai aqui no ao vivo, misericórdia. Mas vou deixar o Ricardo mostrando aqui os detalhes dessa moto, e vou falar aqui com o André, porque assim, André, eu estou abismada desse modelo muito lindo, que chegou no ano de 2024, mas claro que a Honda tá sempre à frente, e já é um modelo 2025. Muito bom dia. Muito bom dia, Mari. Muito bom dia, tudo bem? Essa é a Bross 160, um modelo conhecido pelo pessoal, todo mundo conhece, do modelo anterior, que vem como NXR, aí vem, ela veio passando, aquela geração, e agora chegou com esse modelo especial, que era um pedido, acredito que da população inteira, pra trazer a Bross na versão ABS. Ela veio agora na versão ABS, mais sofisticada, modelo mais esportivo, diferenciado também, tá? Pra você que busca aventura, pra você que busca economia, conforto, principalmente no modo de pilotagem, essa é uma boa pedida, é uma moto sensacional. Se a gente for falar de tudo que mudou nela aqui agora, a gente vai passar desses minutos que a gente tem aqui. Tá certo, André, eu estou assim, maravilhoso, eu estou assim, encantada, né, com essa cor. Essa é a cor que nós temos aqui, mas ela vem em outras também, né? Sim, sim, ela tem nessa cor cinza, ela tem na cor vermelha, na versão ABS é a cinza e a vermelha, e na CBS, que é uma versão que já é, já era da anterior, que só tinha nela, vem na vermelha e na preta também. Olha aí, gente, então, ó, se você, Mari, gosta mais do cinza, gosta mais do vermelho, não importa, aqui na Honda Moto 3, a Honda, ela já pensou em tudo isso, no conforto, né, na economia, porque ela é bem econômica também, né? Sim, essa moto, ela é econômica, ela é baseada na economia da linha CG também, pelo mesmo motor. Ela vai fazer, mais ou menos, aí, em média, seus 38 a 40 km com litro. Então, é uma moto para o seu uso urbano e uso misto também, que vai agregar no seu dia a dia com bastante facilidade. Olha, você que está aí assistindo a gente, você está completando 18 anos esse ano, você que já está tirando, né, a sua CNH, vale a pena vir aqui na Honda Moto 3 para você conhecer esse modelo, né, da Honda, da BROS, né, 2025, mas também tem outros modelos. Mas antes da gente mostrar os outros modelos aqui, André, eu queria que você falasse de uma coisa que chama muito a atenção, não só, né, minha atenção, mas também do pessoal, do cliente Honda, que é o consórcio. O consórcio Honda, hoje em dia, é sucesso, né? Isso mesmo. A Honda Moto 3, aqui, como o Brasil inteiro, consórcio nacional Honda, é bem conhecido pela realização de sonho. A gente realiza bastante sonho, não é só a BROS, mas sim todos os modelos, e que nem você falou, Mari, a partir dos seus 18 anos, você quer iniciar o seu plano de consórcio, ou até mesmo com 16, 16 anos já pode iniciar o seu plano de consórcio. Tem o parcelas a partir de R$ 190,00, e desse modelinho que a gente está mostrando que é o lançamento dela, a partir de R$ 374,00. Gente, não, peraí, consórcio a partir de R$ 190,00. Gente, R$ 190,00, claro que cabe no seu bolso um consórcio que você vai pagar aí de uma moto maravilhosa, a moto dos seus sonhos, a moto que você precisa para trabalhar, que você precisa para ir para a faculdade, não é isso mesmo? Aqui em Três Lagoas, olha, eu tenho certeza que você vai se dar bem de Honda. Então, pode correr para cá, pode tirar todas as suas dúvidas para falar a respeito desse consórcio, que inclusive, olha só, esse é R$ 300,00 e... R$ 374,00 da NX Airbross, R$ 160,00 2025 agora. A partir desse valor, você consegue fazer a aquisição do seu plano, tá? E para iniciar, não tem burocracia nenhuma, tá? O consórcio não tem análise de crédito, não tem consulta ao SPC e Serasa, você escolhe a parcela que você quer pagar, tem a praticidade também de planos, de 12 a 80 meses, você pode escolher o que vai ficar legal para você no seu orçamento, e também pode se basear as médias de lance para adiantar a sua contemplação, que a gente tem um setor sensacional aqui de CRM, que a nossa concessionária é a que mais contempla do Mato Grosso do Sul, e os consultores estão especializados para isso. Olha, que mais contempla no Mato Grosso do Sul. Agora, ele falou um ponto muito importante, que eu queria até confirmar com ele, que são os lances. Como que funciona, né? Você vai, vem aqui, dá início ao seu consórcio da sua BROS 2025, paga a primeira parcela, vai pagando, aí você chega assim, André, eu tenho um valor aqui para me dar de lance de 3 mil reais. André, esse lance, a pessoa vai falar para você que tem esse valor para te dar, você joga no sistema, e aí, se tiver outras contemplações com o lance maior, a pessoa não precisa depositar esse dinheiro, é isso mesmo? Isso mesmo, o lance, ele é computado via sistema, a gente vai, a gente tem um setor de CRM que acompanha pelo aplicativo, também você consegue fazer o acompanhamento do lance, tá? Aí você vê a porcentagem, a gente vai estudar qual que vai ser o lance melhor também para você ofertar, para não fazer aquela oferta e você se frustrar lá na frente, ah, eu ofertei meu lance e não consegui contemplar. Mas respondendo também a sua pergunta, o lance é só pago a partir da contemplação. Contemplou, você tem de 5 a 7 dias para estar vindo na concessionária, e a gente tem uma praticidade maior, que a gente parcela o lance em até 24 vezes no cartão de crédito. Gente, eu estou falando isso porque eu vim aqui que eu estou de olho numa ronda e quando eu cheguei aqui, porque antigamente o consórcio, ele não era assim, você tinha, né, o valor do lance, você dava o lance, se você não fosse contemplado, esse valor era batido lá no valor da moto. Hoje não, hoje você tem esse valor, eu acho muito bacana isso, você tem esse valor, você joga lá no sistema como o próprio André falou, você vai acompanhando, se você não for contemplado, você não precisa fazer o depósito, então isso é maravilhoso, é mais uma oportunidade para você não ficar de fora do consórcio. É claro que quem está afim de um financiamento, a Honda Moto3 também faz, mas o consórcio, meus amigos, eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Agora André, vou pedir para você me ajudar aqui com essa camiseta, porque olha, tem presente para a nossa audiência, né, essa camiseta lindíssima da Honda Moto3, olha esse modelo, atenção motoqueiros de plantão, olha isso, e quem que vai ganhar essa camiseta? Você, você que está nos assistindo, é apenas você pegar o seu telefone, salvar o número aí da Honda Moto3 e mandar um hashtag Honda Eu Quero, exatamente, está aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp é o 3509-1649 e no final do nosso programa, teremos aí o sorteio dessa linda camiseta aqui da Honda Moto3, já pensou você de look novo, já pensou você de moto nova, isso quem te proporciona é só a Honda Moto3. Agora Ricardo, vai passear aqui na Honda para te mostrar os modelos de bis, né, várias cores, inclusive, essa branca aqui, eu sou suspeita para falar, mas essa azul, André, me fala uma coisa, eu não tinha visto essa azul ainda não, ela é novidade por aqui? Sim, inclusive, uma semana antes foi o lançamento dessa daqui também, tá, essa daqui é a nova bis 125, que ela vem num modelo diferenciado por conta de algumas novidades, é a mesma bis, mas mudou na questão do painel, na questão do escapamento, ambas agora entram no Promet 5, que é um sistema integrado que a Honda colocou as motocicletas para poder diminuir a emissão de gases poluentes, ou seja, pensando também no meio ambiente, então, a bis também vem com esse Promet 5, vem agora com a frenagem que era no pé, agora é na mão, o freio dianteiro e o traseiro. Olha isso, gente, é a Honda Moto 3, é a Honda pensando em tudo, principalmente no meio ambiente, e olha que design, viu, meus amigos, uma mais linda do que a outra, tem no preto, tem no vermelho, tem no prata, tem no azul, tem no branco, tem para todos os estilos, e gosto aqui na Honda Moto 3, que fica localizado aqui na avenida Antônio Trajano, número? 560 Centro. Centrão de Três Lagoas, então, pode passar aqui, pode namorar a moto que você quiser, já fala com o André, já fala com os outros consultores de venda que tem aqui também, para te atender, tirar suas dúvidas, seja no consórcio, seja no financiamento, enfim, só não deixe de passar aqui na Honda e conferir os modelos incríveis que tem para você. Agora, André, para a gente finalizar, vamos mostrar mais uma vez, aqui essa camiseta maravilhosa, juntamente, vamos até ficar aqui no cantinho, dessa Bross 2025, porque você pode andar de Bross 2025 e pode ter também um look novo aí nesse final de semana, você vai ser sorteado hoje no final do TVC agora, então, passa aqui na Honda Moto 3, faça o seu consórcio, venha conhecer a Honda Bross 2025, e venha também pegar a sua camiseta. isso tudo nessa sexta-feira, mas não para por aí não, viu Israel Espíndola? Eu vou demorar a chegar um pouco aí no TVC agora, porque tem muito mais, a sexta-feira só está começando. André, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, e eu acabei esquecendo de passar uma informação legal, que é importante para você que iniciar o seu plano de consórcio. Para você que iniciar o seu plano de consórcio, ainda nesse mês, vai ganhar um brinde de uma garrafa Stanley logado, o arroba da Honda na garrafa. Então, gente, você que adquirir seu plano de consórcio, seja qualquer plano, você vai ganhar essa garrafa, e ainda vai concorrer a uma linda B110 2424 no dia 3 de janeiro de 2025. Então, não perde a sua oportunidade, aproveita que você ganha o cupom e ainda ganha a garrafa. Olha isso, gente, aqui tem tudo, tem moto, tem sim senhor, tem camiseta, tem jaqueta, tem todo o seu look para você andar de moto. Então, passa aqui e faça o seu consórcio, quem sabe você não ganha esse presentão da Honda Moto 3.